Fala Família Liga, Igor falando e hoje nós vamos entrar dentro da análise on-chain pura Vai ser um vídeo 100% de análise on-chain pra você que gosta de análise on-chain E adivinha, trago boas notícias, sem mais delongas, vamos pro vídeo Então sejam muito bem-vindos de volta e se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui no canal, se inscreve e ative uma notificação pra você não perder o vídeo Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal Para isso, entra no nosso grupo de igreja, o link tá aqui na descrição Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros Estamos com lives exclusivos para os membros todas as semanas, não dá mal, o link tá aqui na descrição Mas vamos direto então para o on-chain hoje, porque hoje é um vídeo 100% on-chain Pra você que gosta de análise on-chain, porque eu achei coisas aqui muito interessantes que eu preciso mostrar pra vocês Aqui a gente tem então, começando, em relação ao comportamento de gasto Então todos os bitcoins que estão sendo vendidos, transferidos, ou seja, estão sendo gastos dentro da blockchain Qual é o comportamento de venda dele? E a gente nota aqui por esse primeiro indicador, sempre que a gente tem essas linhas verdes Significa que esses bitcoins, então na média, estão sendo gastos no lucro E sempre que tem aqui linhas vermelhas abaixo aqui dessa linha preta Significa que eles estão sendo gastos no prejuízo Vocês sabem também, que eu sempre falo pra vocês, que em bull markets em ciclos de alta A gente consegue se manter gastando bitcoins, ou seja, o comportamento de venda Consegue ser de realização de lucro constante e mesmo assim expressos fortes suficientes Pra continuar o ciclo de alta, ou seja, continuar a sua alta E vocês notam, por exemplo, que foi isso que aconteceu durante todo outubro Que foi o último mês bullish aí de verdade que a gente teve Mas então, continuando, que eu tenho pra mostrar uma janela menor aqui Que foi justamente na queda que a gente teve recente aí pra 42 mil no dia 4 de dezembro Uma queda que assustou muita gente, uma queda que muitas pessoas não esperavam Então você teve ali naquele dia uma realização de prejuízo muito grande Esse é o primeiro indício que mostra que naquele momento realmente Muitas pessoas que entraram no mercado recente Começaram a realizar seus bitcoins porque entraram muito provavelmente Em estado de euforia, o fear of missing out clássico E quando o bitcoin deu aquela despencada Essas pessoas não entendem a volatilidade do bitcoin Não entendem o seu comportamento e começam a realizar prejuízo Então a gente teve ali uma grande realização de prejuízo Ali no dia 4 de dezembro, mais uma vez, onde o bitcoin rompeu os 50 mil dólares E alcançou 42 mil dólares Só que notem o comportamento desde então A gente tem aqui um comportamento de cada vez menos realização de prejuízo Ou seja, toda essa oferta aqui que está sendo realizada no prejuízo Cada vez ela tem menos intensidade, menos ímpeto O que mostra que ela cada vez mais está sendo absorvida Até que mais recentemente, vocês notam aqui que de semana passada pra cá A gente está em níveis flats aqui em relação a esse indicador A gente está aqui num comportamento flat em relação a esse indicador O que mostra que essa oferta pode estar se esgotando A oferta que está causando a pressão vendedora de realização de prejuízo Pode estar se esgotando E principalmente, a gente nota que a gente não está tendo aqui Grandes variações em relação a realização de lucro, a realização de prejuízo Principalmente se a gente desce aqui E aqui a gente tem a realização de lucro isolada da realização de prejuízo Notem que a realização de lucro, ela está em trending negativo Ou seja, cada vez menos pessoas realizam lucro Isso é muito positivo O que a gente quer ver realmente é que pessoas ainda não comecem a realizar seus lucros Não estejam dispostas a vender seus bitcoins a esse nível de preço E é exatamente isso que a gente está vendo Enquanto a realização de prejuízo, apesar dela estar aqui Apesar dela ter sido alta aqui, também na queda que a gente teve para 42 mil dólares E isso é positivo Porque naquele momento, se a gente der um zoom aqui Vocês notam que a gente tinha ali Se eu pegar aqui 4 de dezembro também Vocês notam aqui 4 de dezembro Realmente foi uma realização de prejuízo muito maior que a realização de lucro Então foi importante naquele momento que a gente tivesse observado esse comportamento Mas agora o que interessa é que a gente está vendo de certa forma O comportamento de baixa relação de lucro e baixa relação de prejuízo E isso começa a dar indícios para a gente De que a blockchain realmente não está tendo grandes atividades nesse momento E é de se esperar E se a gente for transpor para o price action um pouco É de certa forma compreensível Quanto tempo a gente ficou ali com o bitcoin chato? 45, 46, 47, 45, 46 E ontem somente a gente começou a ter um movimento possível positivo do bitcoin O bitcoin é alcançando ali 49 mil dólares Então de certa forma isso aqui é um comportamento positivo Por quê? Se eu vier para essa imagem aqui Vocês notem que acima dos valores que a gente está hoje A gente teve esses dois momentos só na história do bitcoin Para quem não sabe o bitcoin nunca esteve maior do que está hoje Antes no passado que não nesse ano Então em 2021 é o único ano possível de você ter comprado bitcoin Acima do valor que ele está hoje Em torno de 45 mil dólares para ficar redondo Então ou você comprou aqui no topo que a gente teve lá de fevereiro a maio Ou você comprou recentemente agora em outubro, novembro E notem que os bitcoins transferidos Ou seja, os bitcoins vendidos nesses dois topos aqui Totalizaram 4 milhões de bitcoin Isso representa então 20% da oferta Porque se a gente for fazer uma conta aí para ficar mais fácil A gente tem 20 milhões mais ou menos hoje 4 milhões mais ou menos 20% da oferta É um pouco menos mas só para ficar redondo Então hoje a gente tem 20% da oferta que está o que? Que está no prejuízo 20% da oferta de bitcoin Isso é uma quantidade expressiva de bitcoin Bitcoins que foram transferidos justamente a níveis superiores O que a gente está hoje em relação a preço Esses bitcoins estão no prejuízo Então somando a isso ao que eu acabei de mostrar para vocês Vocês notem que essas pessoas aqui São as únicas pessoas possíveis São as únicas carteiras possíveis Que conseguem realizar prejuízo no patamar de preço que a gente está atualmente Porque você só consegue realizar prejuízo Obviamente você comprou bitcoin acima do valor que ele está hoje Então notem que somado a isso Toda essa oferta que realmente é uma oferta significativa de 20% Começou a ser realizado prejuízo aqui Vocês notem que os níveis de prejuízo eles estavam ascendentes Só que agora eles estão o que? Eles estão descendentes Ou seja, a gente está agora em um trend de topos descendentes E também fundos descendentes Mostrando que a realização de prejuízo está desacelerando E isso aqui também a gente consegue transpor aqui Por esse indicador superior que justamente dá essa média Mostrando que cada vez menos Esse grupo aqui está disposto a realizar prejuízo Ou seja, parece que a oferta realmente que esteve com medo Que causou a pressão vendedora Ela já está sendo reabsorvida A gente tem aqui até uma bullish divergence Porque a gente tem então topos e fundos ascendentes Ou seja, mostrando que cada vez menos As pessoas estão dispostas a realizar seu Bitcoin nesse nível de preço Realizar prejuízo nesse nível de preço Ou seja, possivelmente a gente pode estar vendo um esgotamento Aqui dessa oferta vendedora Que causa essa pressão vendedora Porque se a gente unir então todos esses Bitcoins aqui Essa oferta que é significativa de 20% E aqui a gente nota que cada vez mais A gente tem uma disposição menor De realização de prejuízo dentro da blockchain A gente pode estar vendo uma total reabsorção aqui Finalmente dessa oferta vendedora Finalmente dessa oferta que está disposta a realizar prejuízo Então um esgotamento aqui dessa oferta vendedora Isso é muito positivo E isso pode sim dar uma solidez para a gente Botar um chão ali para o Bitcoin realmente Ir alcançar patamares maiores de preço Porque toda essa oferta aqui que estava no prejuízo Ela já foi reabsorvida Ela está sendo reabsorvida E reabsorvida por quem? É o que eu vou mostrar agora para vocês A gente tem aqui uma figura dos compradores de longo prazo E essa imagem aqui deixou muita gente com medo na semana passada Eu já fiz um vídeo em relação a isso Mas agora eu vou entrar mais a fundo um pouco disso A gente viu essa imagem aqui E sempre que tem barra de vermelho Significa que os compradores de longo prazo Eles estão vendendo os seus Bitcoins Na média dos últimos 30 dias Então isso aqui assustou muita gente Mas a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês Em relação a essa outra linha aqui Essa aqui é a oferta total que os compradores de longo prazo Eles estão segurando Ou seja, notem que essa linha azul está praticamente flat Então a gente, é o que eu tenho falado para vocês A gente não teve um comportamento de venda por esse grupo Olhando o macro, olhando o todo Porque senão essa linha azul estaria caindo Indicando que os compradores de longo prazo Realmente estavam vendendo grandes volumes de Bitcoin Então apesar que a gente está vendo essas barras vermelhas Esse é o primeiro indício que esse grupo como um todo Ele não está vendendo seus Bitcoins Ele está relativamente flat aqui Então esse é o primeiro indício para a gente Que somente um indicador aqui pode te deixar cego Eu já fiz um vídeo em relação a isso no final de semana Então você já tem um pouco de noção do que eu estou falando Mas vamos lá, vamos entrar mais a fundo Se a gente abrir agora esse outro gráfico aqui Esse indicador aqui se chama Realized Cap das Hold Waves Ou seja, cada onda dessa aqui são ondas de hold Então digamos que você gaste o seu Bitcoin hoje Ele vem aqui para baixo Ele vem na primeira onda de hold porque ele acabou de ser gasto E conforme ele for maturando Ele vai subindo aqui nas ondas de hold Então você tem a primeira onda aqui de Bitcoins Que foram gastos nas últimas 24 horas Depois você tem Bitcoins que foram gastos de um dia a uma semana Uma semana a um mês Um mês a três meses Três meses a seis meses E eu vou parar aqui de seis meses a doze meses Por quê? Porque como eu falei no vídeo Eu acredito que os Bitcoins que estão sendo gastos hoje Desse grupo aqui Ou seja, dos compradores de longo prazo São Bitcoins que foram comprados justamente nesse momento aqui Nesse momento que o Bitcoin ficou três meses ali no topo Em torno de 60 mil dólares Por quê? Porque essas pessoas são capazes de realizar prejuízo Que é o comportamento que a gente está vendo aqui dentro da blockchain Apesar de menos ímpeto Nas últimas semanas o que a gente estava vendo é uma relação de prejuízo Então esse grupo aqui Ele se encaixa em relação de prejuízo E esse grupo ele também se encaixa em compradores de longo prazo Sabe por quê? Porque os compradores de longo prazo Pela Glassnode Eles são classificados acima de cinco meses Então há cinco meses atrás a gente estava mais ou menos em julho Ou seja, esse topo aqui Todo esse topo aqui Ele se enquadra em compradores de longo prazo Todo mundo que comprou aqui e está no prejuízo hoje Ele se enquadra no comprador de longo prazo Porque ele comprou o Bitcoin há mais cinco meses Então esse grupo aqui todo está no prejuízo atualmente Porque o Bitcoin está num valor menor do que ele comprou E agora então Se a gente for aqui para as Hold Waves Vocês notam que Conforme então o Bitcoin vai maturando dentro da carteira Ele vai o quê? Ele vai maturando aqui nas ondas de Hold também Notem que essa onda de Hold aqui superior Que é a onda de Hold de seis meses a doze meses Ela está crescendo Ela é crescente aqui mais ou menos desde setembro Mostrando que os Bitcoins que estão nessas ondas inferiores Eles estão maturando pouco a pouco Indo para essa onda de Hold aqui de cima Isso é muito importante, significativo E é muito bom e positivo que a gente veja isso Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês não O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte Vocês notem também que as ondas aqui mais baixas Elas tiveram ali um acréscimo Nas últimas semanas, nos últimos meses Então isso mostra que Bitcoins Superiores a essas ondas Ou seja, Bitcoins antigos aqui De pelo menos um mês Também foram gastos no presente Para essas três primeiras ondas aqui estarem crescendo Então você tem que se perguntar Da onde estão vindo esses Bitcoins Que foram gastos aqui E estão caindo nessas três primeiras ondas aqui Só que notem que essa onda de seis meses e doze meses não é Porque ela está crescendo Ela não está diminuindo Então qual é a única onda aqui que está tendo um comportamento De ser esmagada, eu diria assim É justamente essa onda aqui Essa segunda onda aqui de cima para baixo Vocês notem que ela está sendo esmagada aqui pela onda superior Ou seja, ela está sendo aqui esmagada de cima e de baixo Então você nota que essa é a única onda que está sendo espremida pelos dois lados Ela está sendo espremida de cima e de baixo E quem é essa onda aqui? Essa onda aqui são os Bitcoins Que tem ali na sua maturação Ou seja, três meses e seis meses Ou seja, são os Bitcoins que foram maturados Que foram comprados, transferidos Vendidos nos últimos três a seis meses Então notem que se a gente pegar De três meses a seis meses para trás A gente vai dar mais ou menos Começar a dar por aqui Do topo aqui que a gente teve ao fundo aqui E vocês notem que esse grupo aqui Que está sendo espremido O que isso significa? Isso significa que esse grupo aqui está vendendo seus Bitcoins Por isso que essa onda aqui está sendo espremida pelos dois lados Ela está tendo ao mesmo tempo um processo de maturação e de gasto no seu Bitcoin Por isso que as ondas inferiores e as superiores a ela estão crescendo Então vocês notem aqui que esse grupo aqui Ele se mistura Ele consegue pegar aqui ser um comprador de longo prazo Porque ele pega aqui de cinco meses a seis meses É um comprador de longo prazo E de três meses a cinco meses Se a gente fosse dividir por dois aqui esse grupo Vou deixar aqui só esse grupo agora Para vocês entenderem o que eu estou falando Se a gente for pegar aqui por dois esse grupo Digamos que se é de três a seis meses Se a gente dividir em três a cinco E cinco a seis a gente tem compradores de curto prazo A Glass Note classifica Até cinco meses e compradores de longo prazo de cinco a seis meses Então notem que você consegue pegar justamente esse momento aqui do topo para o fundo do Bitcoin Então a pouca relação de prejuízo que a gente está tendo agora Na minha opinião ela está vindo justamente de compradoras que compraram nesse fundo aqui Por isso que é uma realização de lucro completamente irrelevante dentro da blockchain E a realização de prejuízo que a gente viu aqui Ela veio também desse grupo aqui Na verdade essa aqui Essas barras vermelhas aqui Ela está vindo desse momento aqui Ou seja, a grande verdade é que hoje Dentro da blockchain A gente está tendo gastos irrelevantes Os preços, por isso que eles ficaram meio chatos Na última semana A gente não está vendo grandes atividades dentro da blockchain Então, tanto a realização de lucro Como a realização de prejuízo A grande verdade é que os bitcoins Eles estão vindo aqui desse grupo E esse grupo aqui Ele vem desse momento aqui Ele consegue ser um comprador de longo prazo E um comprador de curto prazo Ele consegue realizar lucro se ele comprou aqui E é um comprador de curto prazo E ele consegue realizar prejuízo se ele comprou por aqui Então essa onda aqui Que é a chave da questão Está sendo espremida pelos dois lados Mostrando que ela realiza lucro Realiza prejuízo Mostrando que ela matura E ao mesmo tempo ela devolve os bitcoins aqui Para as ondas inferiores aqui Por isso que elas estão crescendo Então esse é o primeiro mapeamento Que a gente consegue ver Que a realização realmente não está sendo relevante E para fechar Então esse é o primeiro comportamento Que a gente conseguiu perceber Que realmente Para você não se assustar aqui Com essas barras vermelhas Porque principalmente a oferta aqui Ela está se mantendo completamente estável E com essa relação de prejuízo Que a gente teve nas últimas semanas Dentro da blockchain Isso indica que Na minha opinião Essa relação de prejuízo Ela está vindo Desse grupo Aqui Por isso que Esse é o grupo de compradores De longo prazo aqui Que está realizando Prejuízo nesse momento aqui Esse grupo aqui Realizando prejuízo aqui É isso que eu estou vendo Apesar de que Essas mãos fracas Essas pessoas que chegaram no mercado Esse ano Elas já estão ali Quase com esgotamento Na sua disposição de venda Elas já foram de certa forma Reabsorvidas pelo mercado Por isso que a gente está vendo aí Cada vez menos Realização de prejuízo Cada vez menos Pessoas estão dispostas A realizar seu Bitcoin Nesse nível de preço Por fim Um indicador também Que eu sempre mostro para vocês Vocês notam Que é em relação A justamente os Bitcoins gastos Qual era a idade deles Vocês notam Que essas ondas Estão aqui embaixo Indicando que atualmente Os Bitcoins Que estão sendo gastos Eles não têm uma vida relevante Eles não são superiores Aqui a 6 meses Que eu dei um filtro agora Nesse gráfico E só peguei gastos Acima de 6 meses Bitcoins que tinham Mais de 6 meses de vida Estão sendo gastos No presente Vocês notam Que a gente está Até em um trend negativo Que cada vez menos A gente tem realização Desse tipo de Bitcoin Bitcoins com esse nível de vida Então realmente Os Bitcoins estão sendo gastos Dentro da blockchain Agora Eles não têm uma vida Relevante no passado Se a gente olhar O histórico do Bitcoin E são Bitcoins Que foram comprados Esse ano E mais uma vez Bitcoins Que foram comprados Esse ano São possíveis De serem classificados Como compradores De longo prazo Porque a Glassnode Classifica isso Bitcoins A gente foi Faz 5 meses Então pega justamente Esse grupo aqui Que pra mim São os compradores De longo prazo Que estão sendo Vendidos no presente Mas apesar de Ser classificado assim De compradores De longo prazo Esse grupo aqui Não tem relevância Pra mim Porque esse grupo aqui Chegou no mercado agora Chegou no mercado em 2021 Então é um grupo Que não tem histórico De um comportamento Relevante pra gente analisar Muito pelo contrário É um grupo novato Que está chegando Agora no mercado Pausa rápida Se você tem interesse Em negociar criptoativo Aqui no canal Antidica Binance Vem na descrição Com desconto pra sempre As tais corretagens Pra mercado futuro A gente indica Bybit A PrimeXBT Linha na descrição Também com muitos bônus Para vocês Pra fechar Eu trouxe um indicador novo Chamado Liveliness Que é em relação Ao comportamento Também de acumulação Ou realização Por que? Ele bate muito bem Com outro indicador Que eu também gosto Que é em relação Aos bitcoins Que estão sendo Destruídos no presente Ou seja Sempre que um bitcoin Está na sua carteira Ele está ali maturando A cada dia Que você não vende O seu bitcoin Ele vai ganhando Mais um dia de vida No momento que você Vende o seu bitcoin Ele é destruído Por esse indicador E ele então conta Toda a vida Que ele passou Dentro dessa carteira Como os dias Que ele foi Maturando E agora E agora Quando você destruiu Ele Quando você Vendeu ele Ele conta Como um bitcoin Destruído Então esse indicador Aqui Ele dá justamente A soma De todos os bitcoins Que são Destruídos Sobre A soma De todos os bitcoins Que estão sendo Maturados Ou seja Todos os bitcoins Que historicamente Estavam maturando Ali Isso é somado E é uma razão Simples Então Sobre todos os bitcoins Que estão sendo Destruídos E por isso Que a gente tem Então aqui Um dado histórico E sempre Que essa linha Sobe Então é negativo Porque significa Que na média A gente está tendo Bitcoins Sendo mais Destruído Com mais Límpeto Quanto mais tempo O bitcoin Passou dentro Da carteira E ele é destruído Mais impacto Vai ter nessa linha Porque essa linha Mais uma vez É uma razão Simples disso Então Sempre que a gente Tem essa linha Subindo É negativo Porque significa Que muitos bitcoins Na média Estão sendo destruídos De forma mais Mais agressiva Do que está sendo Maturado Então na média A gente está tendo Mais bitcoins Sendo destruídos Do que bitcoins Maturados Se a gente der Um zoom aqui Vocês notam Que a gente estava Em uma crescente Aqui nesse ciclo de alta Isso é normal Dentro de um ciclo de alta Ou seja Na primeira jornada Que a gente fez De outubro Até maio Bitcoin fez Seis meses seguidos De alta Saiu de 10 mil Para 65 mil dólares E nesse momento A gente teve o que? Muitos bitcoins Sendo destruídos A média De destruição Era maior que a média De maturação Isso é normal Dentro de um ciclo de alta Porque as pessoas Realmente elas vão Destruir os seus bitcoins Que estavam muito tempo Em carteira Para realizar parte dos lucros Só que notem que Desde o fundo Aqui mais ou menos Que a gente fez E 29 mil dólares Na verdade Desde esse momento 31 de julho Ou seja Desde agosto Quando o bitcoin Começou a fazer Realmente aqui Esse trending positivo Começou a alcançar Patamares maiores de preço O que a gente tem É uma diminuição No liveliness Ou seja Desde esse momento Mais bitcoins Estão sendo maturados Dentro da carteira Do que destruídos Isso aqui mostra Um período de acumulação Isso aqui mostra Que a gente está Claramente Em uma fase De acumulação Para falar a verdade Esse indicador aqui Andei pesquisando muito Ele nunca Esteve Em uma fase De acumulação Como ele está agora Dentro de um ciclo de alta Esse indicador aqui Historicamente Ele só é visto Dessa forma Em bear market É a primeira vez Na história Que esse indicador Está aqui Dentro de um ciclo de alta E aí já começam Aquelas perguntas E então é bear market Porque esse indicador Ele só fica assim Em bear market Só que o on-chain Ele não reflete O nível de preço O nível de preço Que reflete o on-chain Então É o preço Que dá o comportamento De destruição E maturação E não o comportamento De maturação E destruição Que dá o preço Então isso aqui É simplesmente Um reflexo Do preço atual E o bitcoin Hoje Ele não está em hibernação E no possível ciclo de baixa Porque Pelo simples fato Na minha opinião Que a gente teve bitcoin A 30 mil dólares E temos a continuação Desse ciclo de alta Entre inúmeros outros fatores Modelos de ciclo Dados on-chain Que eu canso de mostrar Aqui pra vocês Então A esse nível de preço Um bitcoin Beirando ali os 50 45 mil dólares Nessa faixa de preço A gente está vendo aqui O liveliness caindo Isso mostra Que a gente está Em um forte período De acumulação De bitcoin Bitcoins estão sendo Acumulados Estão sendo maturados As carteiras Não estão destruindo Os seus bitcoins Carteiras relevantes Que tem bitcoins Acumulados Há muito tempo Maturados Não estão destruindo Seus bitcoins Atualmente Isso aqui é um comportamento De acumulação Forte Que a gente nunca viu A um patamar de preço Que a gente está vendo agora Em relação a ciclo de alta A gente está em um preço Muito significativo É um preço aí Que se a gente pegar Do último topo Ao preço que a gente está agora A gente está o que? A uns 30% Em relação Ao último topo Historicamente Esse indicador Só esteve dessa forma Nos bear markets Quando a gente estava o que? 80% Mais baixo Em relação ao topo 70% Mais baixo Em relação ao topo Então esse é mais um indicador Aqui muito forte Mostrando que É o que eu falo pra vocês Esse é um dos ciclos de alta Em relação a um chain mais forte Talvez porque Seja o ciclo de alta Que realmente As pessoas mais estejam vendo Valor no bitcoin Mas estejam querendo Mais bitcoins E não mais dólares Então esse é o primeiro ciclo de alta Na minha opinião Que os holders Estão tendo esse comportamento Agressivo Carteiras relevantes Não estão dispostos A vender seu bitcoin A nível de preço alto E na minha opinião A gente está tendo Uma forte fase aqui De acumulação Uma forte fase de acumulação Que o que vem a seguir Meus amigos Quem viver verá Mas é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Fico por aqui Se você gostou Deixe seu like Ative a notificação Não deixe de conferir Todos os benefícios Que você tem Ao assinar nosso clube de membros Eu já tinha até feito Esse estudo aqui Em relação a esse grupo aqui O comportamento de gasto Lá no clube de membros Se eu não me engano Alguns dias atrás Então lá também Eu dou muitas informações Em primeira mão Não deixe de ver O link está aqui na descrição Por fim Não sou conselho financeiro Nada que eu falo Aqui é um conselho financeiro Muito menos Estou aqui para fazer você Gostar de bitcoin Afinal de contas Você não gosta de bitcoin O azar é seu e não meu Então todos um ótimo dia E até amanhã